Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity A Eterno do Bradesco. Como vocês sabem, somos o primeiro canal, nosso primeiro blog, o primeiro canal do YouTube a trazer para vocês a informação fresquinha sobre a novidade do Visa Infinity A Eterno e eu trago para vocês aqui em primeiríssima mão, como sempre aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, eu divulguei lá de Miami para vocês essa informação fresquinha sobre o Visa Infinity A Eterno. O primeiro cliente, podemos dizer assim, liberado fora das regras do Prime Top Tier para ter o Visa Infinity A Eterno e eu vou explicar direitinho para vocês como os mais de 18 membros, membros black do canal, conseguiram o seu Visa Infinity A Eterno. Primeiramente, como vocês sabem, o Visa Infinity A Eterno só é emitido para os clientes Prime Top Tier com mais de 1 milhão de investimentos no segmento e também para os clientes do Private do Bradesco onde com mais de 4 milhões de investimentos teriam esse cartão. Na época, o cartão Prime Top Tier pontuava 2.3 a cada 1 dólar gasto e o Private 4 pontos a cada dólar gasto. O restante dos benefícios como acesso ilimitado ao Long Key, ao Dragon Pass, Visa Airport e Companion, acesso ilimitado às salas do Bradesco e, além disso, pontuação de 4 pontos para o Private, 2.3 para o Private Top Tier, cartões adicionais grátis para os dois segmentos, pontos que nunca expiram. Os dois cartões, então, tinham esses benefícios. No entanto, na última semana, quando nós divulgamos aqui no canal, somos a primeira rede social a trazer para vocês essas informações e, há três meses atrás, nós trouxemos para o nosso grupo do Black Card de luxo informações também que estariam acontecendo com o Bradesco Prime Top Tier. E aí, aconteceu o quê? Aconteceu aquilo que eu havia dito para vocês, que o Bradesco estaria liberando com maior facilidade o cartão Aeterno, Visa Infinity, e aí aconteceu o nosso primeiro membro a conseguir o Visa Infinity Aeterno através dessa modalidade. O nosso parceiro Juliano Vieira, de Belo Horizonte, membro Black do canal, recebeu a informação da gerente que estaria disponível para ele o Visa Infinity Aeterno devido o limite de R$ 100 mil disponível para ele. E, na ocasião, ele perguntou se teria anuidade. A gerente respondeu que sim, teria anuidade, e que não teria como isentar naquele momento a anuidade do cartão porque começou agora a liberar para o segmento do Bradesco Prime. Pois bem, o Juliano negou o cartão, mas ele acabou divulgando para nós no canal e o Shen, Marcelo Shen, outro membro Black do canal, foi até a agência e mostrou como que seria essa tela aqui, que é a tela do gerente, onde que disponibiliza para o Shen todos esses cartões aqui. E aí, lá no finalzinho, você está vendo aí, Prime, a Visa Infinity Aeterno do Bradesco, né? Pois bem, o Shen aceitou a proposta e foi emitido para ele o cartão Visa Infinity Aeterno. Anuidade R$ 1.680, né? Doze parcelas de R$ 140,00. No entanto, os adicionais, sete adicionais, inteiramente grátis para com o cartão Aeterno, né? E aí, bem, o Shen recebeu a proposta. Nós divulgamos o nosso blog para todos vocês. Divulgamos para os grupos do membro do canal. Pois bem, começou uma enxurrada de aprovações uma atrás da outra. Juliano Vieira, Shen, a esposa do Marcelo Shen, o Tiagão de Santa Catarina, é Kênio Borba, Thiago Flávio, Marcos Rodrigues e por aí vai, né? A quantidade de membros aprovados ao Aeterno conforme as imagens mostrando para vocês aprovações dos nossos membros. E aí, o Danilo fez um blog, logicamente, colocando aqui as imagens dos nossos membros sendo aprovados, né? Ao Bradesco Visa Infinity Aeterno. No entanto, foi como eu falei aqui para os membros, né? Ele já aparece na prateleira do Bradesco Prime, os gerentes nem todos sabem disso. Basta você mostrar, eu sempre falo, mostra essa tela aqui, ó, que é a tela do gerente, que vai mostrar os cartões que estão disponíveis já para o Prime, tá? Mostra, inclusive, o limite disponível e o limite máximo de até 99 milhões, né? O limite máximo desse cartão é 99 milhões, 100 milhões, o limite para o Aeterno. No entanto, o limite, ele é flexível. Ele é aprovado com 100 mil, no entanto, ele aparece no aplicativo com flex, flexível, né? Um cartão limited, sem limite, na verdade, o limite máximo desse cartão é de 100 milhões, né? E o limite mínimo é de 100 mil reais. E aí, os benefícios se mantiveram a todos os cartões, ou seja, além de facilitar a liberação do cartão para os clientes Prime com o limite aprovado de 100 mil reais, a pontuação para os clientes Prime, Prime Top Tier e Private se mantiveram em 4 pontos a cada 1 dólar gasto. É isso que você ouviu. Além de facilitar para todos os clientes do Bradesco Prime ter o cartão Aeterno, feito de metal, também facilitaram agora a pontuação do cartão, dando 4 pontos a cada 1 dólar gasto para todos os segmentos. Ou seja, cliente Prime, clientes Prime Top Tier e Private, 4 pontos a cada dólar gasto. Acesso ilimitado ao Longe Key, titular, adicionais e 12 convidados. Acesso ilimitado ao Dragon Pass Visa Airport Companion, titular, adicionais e 12 convidados por cartão. Além disso, acessos ilimitados ao Lounge Bradesco. E todos os benefícios que o Visa Infinity tem, tem também no Aeterno. Agora dá uma olhadinha nesse vídeo do Visa Infinity Aeterno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Esse é o novo comercial do cartão Visa em fim de retorno feito de metal. O cartão realmente top demais da conta. O Brasil mudou, inclusive, o novo vídeo. Esse é o novo vídeo. O outro vídeo, uma voz falando do cartão, que ele era feito de metal e tal. E fizeram essa nova versão aí com o Visa Infinity Eterno. Os pontos do cartão nunca expiram. E para você solicitar esse cartão, basta ser cliente Prime. Renda mínima cadastrada R$15.000. Limite disponível R$100.000 para o seu cartão Visa Infinity. Dando upgrade ao Visa Infinity a Eterno a partir de R$100.000 de limite liberado para você, pré-estabelecido ao cartão. E aí você poderá ter o cartão com o seu gerente do Bradesco Prime. Mais uma vez, trazemos em primeira mão para vocês tudo sobre este cartão e outros cartões mais aprovados aqui para a galera. Eu vou mostrar para vocês uma quantidade de aprovações que nós tivemos aqui pelos membros do canal. Além do blog, já está mostrando para vocês. Vamos dar uma olhadinha também nas imagens aqui com a gente. Essa imagem do cartão aqui, Transação Camboriú, é o nosso parceiro, o Tiagão aí de Santa Catarina. Top demais, hein Tiago? Parabéns meu amigo. Show de bola, hein? No blog, vocês estão vendo aí a quantidade de clientes que já tem aprovação que o Danilo postou para vocês, tá? Eu espero que vocês também consigam o cartão de vocês de metal do Bradesco Eterno. E é bem melhor que o Omega de metal, tá? O Omega de metal aí tem só dois acessos ao Priority Pass. E ele é de metal e tudo, mas não tem grandes benefícios como tem o Eterno do Bradesco e o Vizem Fint. Então foquem nele que é um cartão top. Ilimitado ao Dragon Pass, ao Lounge Key, acessos aos Lounge Bradesco. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços então. Anderson Wendt, um grande abraço. Rafael Vidal, um grande abraço. Matheus Teixeira, um grande abraço. Márcio David, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo e com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.